Bom dia galera, dia lindo hoje, hoje domingo dia 8 de maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, é mês 5, estamos no dia 8 de maio, hoje domingo dia das mães, um abraço aí para todas as mães do Brasil e do mundo, e especial para a minha mãezinha Dona Agostinha, que está lá em Tatuí, Estado de São Paulo, falou Dona Agostinha, semana que vem estou passando aí para dar um abraço de tomanduá, viu, pedal do dia galera, pedal do dia não, vou dar um rolê, vou dar na casa da minha irmã visitar ela, que já faz tempo que eu não a vejo, levar um presentinho para ela, dia das mães, fazer companhia, ela diz que está sozinha, domingão, um foi para a casa da namorada, o outro é casado, É, filharada é assim, cresceu da linha na pipa, opa, 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 rotatória, rotatória Faz um tempinho que eu não saia dar um rolê de bicicleta, aí você vai perdendo o hábito, o costume, né, não pode, tem que exercitar, parada obrigatória, a gente deveria ter preferência, mas não é todo mundo que respeita, Respeita, dia bonito, hein, ensolarado, espero que continue assim durante a semana Um abraço para a galera de Olambra, Itapetininga, Itapeva, Capão Bonito, Itacoarivaí, Itararé, a gente vai estar fazendo aí essa semana, viu, fazendo a região, hein, Os produtos fitomel, aí na sua região Nossa, o vento está contra, galera, o vento está contra Olha, para o pessoal que quer fazer exercício de perna, é só pedalar com o vento contra Não precisa nem pegar a subida, é só pedalar com o vento contra Opa, tem novidade aqui no Distrito Industrial, parece? Tem sim, um prédio novo ali, novinho Dois, mais um aqui, ó, mais um Uau, esse aqui é antigo, foi pintado só, mas o outro ali é novo Novos investimentos chegando aí na capital do Oeste Paulista Você já estava comentando Lá na fila da lotérica com a moça Cheguei lá na lotérica, tudo ofegante Fazia tempo que não pedalava A gente não pode parar, não Então, o corpo, o corpo ele vai se adaptando Um tempo atrás eu ia no centro da cidade e voltava Se precisasse ir na cidade duas, três vezes eu ia e voltava e não me cansava Agora você pedala um pouquinho e já fica ofegante, então você vai perdendo o costume Bom dia Aí, ó, outro tiozinho pedalando já cedo, tá vendo? Foi fazer o pedal dele, tá certo Supermercado, mas você Aqui você também encontra os produtos fitomel, viu? Mas você, dona Jacinta Tem também lá no aviação Ali, ó Peça seu marmitex Pequeno R$12,99 Médio R$14,99 Tem também um grande R$17,99 Assados aos domingos, hein, gente? Olha lá Supermercado, mas você é sempre com você Disque 996-9685-90 Comprei outro dia aí Um prato feito Muito bom prato Frango assado Carnes Uma variedade enorme De pratos prontos pra você Pra facilitar a vida da mãe Da mamãe no dia das mães aí, ó Dá um pulinho no Mais Você Mais perto de sua casa Rapaz, um pouquinho que eu pedalei já cansou As promoções aqui do Mais Você Refrigerante Não, detergente Detergente IP1-99, hein? Cerveja pequena Cerveja boêmia 2,979 Eu tô lendo tudo errado Ali no Mais Você Você encontra o Mel Fito Mel Viu? Um Bisnaga 470, 270 Tem também um mel composto com própolis Nos sabores Romã e Agrião Uma passadinha lá Mas você é mais perto da sua casa E adquira você também Os produtos da família Fito Mel Temperatura gostosa hoje, viu, gente? Apesar de estar ventando Não tá tão frio Temperatura agradável Nessa época do ano aumentam aí Né, os Os casos de gripe Então adquira aí os produtos Fito Mel E reforça a sua Imunidade Até o próximo vídeo, galera Valeu!